Só três horas da manhã O sol ainda está dormindo E eu aqui sofrendo A falta de um grande amor Não sei se choro ou vou sorrir Não sei se peito ou me levanto Só sei que essa noite pra mim É feita de tristeza e frango Se eu durmo eu me pego a sonhar Se acordo estou pensando nesse amor É um pesadelo que não tem um fim Cicatriz que restou dentro de mim Olho cada objeto Que me faz lembrar você A saudade é tamanha Ai que vontade de te ver Se eu durmo eu me pego a sonhar Se acordo estou pensando nesse amor É um pesadelo que não tem um fim Cicatriz que restou dentro de mim Se eu durmo eu me pego a sonhar Se eu durmo eu me pego a sonhar Se eu durmo eu me pego a sonhar Se acordo estou pensando nesse amor É um pesadelo que não tem um fim É um pesadelo que não tem um fim